E aí, cripto entusiasta, bem-vindo a um vídeo muito legal. Esse vídeo é importante, porque a gente vai entender como que a gente vai investir com a Wise, como que a gente pode fazer dinheiro com a Wise. Vamos ouvir esse vídeo aqui até o final, e agora a gente vai entender por que a gente tem três métodos muito importantes como ganhar dinheiro aqui na Wise Binance. Esse aqui vai ser o novo site da Wise. Ele não está no ar ainda, mas é importante já mostrar para vocês, para vocês não estranharem. Então, a Wise é possível. Nós ganhamos dinheiro aqui com a Wise através do Stake, através do Lendly, que é o protocolo de empréstimo, e através das piscinas de liquidez, que ainda não estão disponíveis, mas já vão ficar em breve. Essa é a plataforma da Dashboard aqui. Esse é o painel aqui, quando você clica em Staking Dashboard. O investimento mais seguro que a gente tem, com certeza, é o Stake. Então, quando você clica aqui em Staking Dashboard, você vai parar nessa página. Aqui eu tenho três Stakes. E é legal que, se eu quero um investimento para eu colocar e esquecer, esse é o investimento. Se você olhar ali em cima, a gente já tem agora a previsão dos airdrops, né? E de quanto que você vai ganhar. Então, dependendo de quando você tem investido, você vai ganhar em torno ali de 2.575 dólares semanal, gente. O primeiro é grande, viu? É 100 mil dólares. E por semana, a gente vai ter 25 mil dólares. E hoje eu descobri que é impressionante. A gente vai fazer por causa dos incentivos e dos rendimentos que a gente está tendo. Se você investir nesses primeiros 30 dias aqui, você vai ganhar esses airdrops por toda a duração do teu Stake. É muito legal esse aqui, airdrop. Para quem não sabe o que é um airdrop, é um dinheiro que aparece na tua Metamask, do nada, assim, sabe? E esse dinheiro você pode torrar o dinheiro, fazer o que quiser. É claro que a pessoa que investe mais cedo, com maior valor e por tempo mais prolongado, vai investir, vai ganhar mais. Então, olha só, eu comecei aqui com um lucro bastante bom, de 25%. E esses outros dois Stakes aqui, eles ainda estão pendentes, ou seja, pendentes, porque não deu 24 horas. Eu recém fiz eles ali, né? Então, aqui a gente tem a contagem agressiva do airdrop, que vai acontecer em 21 dias, né? E todas as pessoas que participaram no pré-venda vão ganhar essa divisão desses 100 mil dólares. Não é sorteio, tá, gente? Isso aqui é divisão. E todas as semanas, se você não entrou, né? Tudo bem, mas você participa, porque toda semana a gente vai ter 25 mil dólares, que vai ser dividido. Então, é um valor bastante significativo. É tipo 30% do que está rendendo o teu investimento. É fantástico isso aqui. Aproveitem. Esse primeiro mês aqui é bastante importante, desde o lançamento. Se você clicar na lupinha, você ainda pode resgatar ali os dividendos, mas não é legal, tá, gente? Porque, assim, apesar de que não vai mexer no teu principal, você não vai perder, você vai deixar de ganhar os dividendos futuros. E tem mais uma coisa bem importante. Se você retirar os teus dividendos, você vai diminuir o teu airdrop. Então, não é legal fazer isso aí. Nem pense em tocar isso aí. Ah, eu quero muito resgatar dividendos. Tá bom, então, paga 10 mil dólares. Aí, vira-se em referral, onde as pessoas vão clicar no teu link e vão ter esse direito de 10% aí a mais de dividendos. E aí, você pode mexer nos teus dividendos quando você quiser, tá? Vai estar disponível, a partir de segunda-feira agora, tá, o stake com o seguro. Esse stake com o seguro é legal. Aqui tem uma comparação entre o stake regular e o stake com o seguro. Eu não acho muito legal, mas, enfim, algumas pessoas gostam, né? Tipo um amigo meu que está esperando para entrar agora na segunda só por causa que o stake com o seguro vai estar disponível. Por quê? Porque ele não quer se sentir preso. Então, por exemplo, o stake dele vai ser 5 anos, mas se ele quiser amanhã a Wise e foi para 21 dólares, pronto, ele já quer sair. E aí, você perde todos os seus dividendos no stake com o seguro, tá? Você, se você fechar precocemente, né? Porque existe penalidade por causa disso, né? Mas, como foi a 21 dólares, ele não vai estar nem aí. Aí, esses dividendos aí que vão ficar tipo esmola, né? Mas o stake regular, ele é muito melhor porque você consegue resgatar esses seus dividendos, né? Se você quiser, mas tem essas coisas meio ruins que vai diminuir as tuas ações. Por quê? Porque quando a gente compra a Wise, a gente investe no stake e aí você vê ações que vão te dar dividendos diários que você pode ou não resgatar. Mas agora não está valendo a pena resgatar, porque se você resgatar, vai diminuir essas tuas ações que representam esse poder maior ou menor de ganhar dividendos. O que você ganha também aqui no stake com o seguro é, você acaba colocando só 90% no stake. Digamos que você tenha mil Wises, né? Você vai investir as mil Wises ali no stake, vai aparecer 900 Wises. Por quê? Porque 10% vai ficar guardado para saber se você vai honrar a tua palavra até o fim. Se você não honrar, tá? Ou assim, na verdade, você pagou o direito, né? Para não honrar a sua palavra, você vai pagar uma multa de 10%. Nossa, que horrível. Não, horrível é pagar uma multa de 90%. Porque o problema do stake regular é esse, né? Que não é bem um problema. Você tem que, assim, honrar a sua palavra. Você falou que vai ficar um ano, fica um ano. Você falou que vai ficar cinco anos, fica cinco anos. Você não pode fechar antes do tempo. Então, aqui está demonstrando essa plataforma nova que vai estar disponível no site. E esse daqui vai ser o protocolo de empréstimo. Então, a gente vai ter piscinas de reserva. Digamos que a WISE vai ter agora uma abinha aqui, escrito Lending, né? Que é a parte do empréstimo. Você pode emprestar a WISE para a piscina de reserva. Se a WISE começar, tipo, voar para 21 dólares, aí as pessoas tudo começaram a fechar, fechar, fechar os seus stakes com seguros, aí o que vai acontecer? Esse cofre, ele vai começar a ficar baixa em WISE. A gente precisa ter WISE. E aí vai abrir essa oportunidade de piscina de reserva, aonde você pode pegar as suas Wises. Então, você seria capaz de poder emprestar a WISE para o cofre. E aí você tem um rendimento, o dobro do que você está ganhando. Na verdade, é até mais do que o stake, né? E a WISE Binance vai ser a mesma coisa. Só que esse tipo de coisa só fica disponível quando começa a faltar dinheiro no cofre, né? Quando, por exemplo, as pessoas têm um monte de stake com seguro e começam a fechar tudo exatamente porque querem sair, porque a WISE, ela está num valor muito alto, ou então pânico, né? Está tudo caindo, 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 as pessoas ficam morrendo de medo, vai tudo para o zero, que é uma besteira. Mas, enfim, podem querer sair. E aí, quando ficar pobre, assim, de pessoas com stake com seguro, aí vai abrir essa possibilidade. E aí o interessante é que você vai conseguir emprestar as suas Wises para esse cofre aí, que aí a gente vai ter mais WISE para abrir os protocolos de stake com seguro. Isso aqui é uma recompensa bastante alta. E tem que esperar o momento que isso aqui vai estar disponível. Isso aqui é uma coisa que acontece em determinados momentos. Não é uma coisa que vai estar sempre disponível aí, essa piscina de reserva, então a gente tem que se ligar. Você vai sempre depender desse equilíbrio entre quantas Wises precisam para preencher essa piscina de reserva que vai estar destinada, então, a esses stakes com seguro. E a outra coisa também é a piscina de reserva. Porque uma coisa é você emprestar as suas Wises. Essas Wises aqui, elas não estão no stake, elas são Wises que você, sabe lá Deus, porque deixou parada na carteira. A outra coisa é a piscina de reserva, então aí você vai poder emprestar as suas Wises para a piscina de reserva. Você não colocou as Wises no stake, e aí você vai ser capaz de retirar essas Wises a qualquer momento, quando você quiser, e não paga absolutamente nenhuma penalidade. E por que você iria querer emprestar para a piscina de reserva? Porque aí você funciona como uma sócia da Wises. Você vai ganhar uma parcela participativa aqui de todo o ecossistema da Wises. E tudo vai depender de quantas Wises você vai colocar aqui, quanto tempo você vai deixar lá. É aquela mesma coisa. Quer investir antes com maior valor, que dure mais, vai ganhar mais. Se você deixou na piscina de reserva ali as suas Wises por seis meses, você vai ganhar muito mais do que alguém que recém entrou ali, por exemplo, na piscina de reserva. Então, como é que você vai fazer lucro? Você vai fazer lucro através desse cofre do stake com seguro. Você pode fazer também lucro através da liquidez, porque a gente vai ter os nossos airdrops. E o maior gerador de lucros é o nosso protocolo de empréstimo, com certeza. Então, à medida que o nosso valor que está aqui preso for crescendo, você vai conseguir fazer ainda mais dinheiro, mais lucro. Então, é muito legal, porque quanto mais Wises for enviado aqui para essa piscina de reserva, mais lucro vai ter. Isso aqui é gigante, gente. Então, uma vez que a gente se aproximar do final do ano, você vai ver como isso daqui vai crescer. Isso aqui vai ter uma montanha de dinheiro envolvida aqui nesse protocolo de empréstimo. Então, a gente falou sobre o stake e agora a gente falou sobre o empréstimo. A terceira coisa que a gente vai ter que falar agora é a liquidez. Então, imagina aqui. Aqui a gente tem a plataforma da Zero. Isso aqui é uma corretora de criptomoedas, só que ela é pequenininha. Eu não recomendo para você nenhuma dessas corretoras pequenininhas, porque a gente já teve várias dores de cabeça com isso daqui. Aqui no Brasil mesmo, tinha uma corretora da XP aqui que é associada, né? E ela faliu uns anos atrás. Um amigo meu ficou lá com um milhão e meio preso naquela corretora por anos. Ficou dois anos brigando com o advogado. Então, assim, corretora pequena, nossa, rende 200%, 500%, 1000%. Tá, gente, mas pode ser que talvez tenha um preço. Então, eu não consigo recomendar nenhuma dessas corretoras menores para vocês. Uma coisa é a PancakeSwap, né? Que é a corretora da Binance, que é a corretora número um do mundo. Outra coisa são essas corretorinhas menores. Não consigo ter confiança, não adianta. Agora, se vocês olharem as piscinas, nosso Deus! Vocês viram quanto que rende o stake? O stake chegou a render 35%, 37%, tá? Principalmente quando a moeda tem uma queda, é impressionante como aumentam os nossos rendimentos. Mas se a gente for comparar o rendimento do stake com o rendimento dessas piscinas, você se assusta. Olha ali quanto que rende uma piscina aqui da UASB com o BNB. 85%, mas olha o surreal da UASB com o zero, que é essa moeda aí. Cara, que nome infeliz. A corretora chama zero. Parece que você não vai lucrar nada. Sei lá, eu não ia conseguir investir nisso daqui, não. Mas olha, 273% de louco, entendeu? Tem a Viperswap também. A Viperswap é mais insana ainda, gente. Tem piscina lá de 900%. Assim, risco-benefício, ok? E assim, a gente tá fazendo várias parcerias com várias outras também. Então a gente vai até ter uma página que a gente vai mostrar pra vocês futuramente. Quem que é a mais lucrativa, você vai olhar ali e aí você vai saber onde que você vai investir. Então eu vou ter várias parcerias, mas de novo, o stake é o mais seguro de todos, tá? Ele tem os seus rendimentos, você vai ter a possibilidade de participar dos airdrops por causa do stake. Se você entrar numa piscina de liquidez, não fica pensando que você vai ganhar airdrop toda semana ali. Não vai ganhar não, tá? Isso daqui é grandes ganhos, mas aí você não participa dos airdrops. Então para participar dos airdrops, você tem que ter ali comprado a moeda wise e você tem que ter aplicado ela no stake, que é tipo um título público assim, só que dá rendimentos diários, que você pode retirar pra sua meta, mas se você quiser. Mas agora hoje não tá valendo a pena fazer isso. Espero que vocês tenham entendido por que essas piscinas valem tanto e rendem tanto, mas existe um risco maior. Lembre-se que o airdrop do BNB vai só para os clientes que tiverem comprado a wise e aplicado no stake, não nas piscinas. E o stake é consistente, todo dia tá ali rendendo. As piscinas elas variam muito, ele rende um porcentual maior, só que não é um negócio automático. Você vai ter que ir ali, você vai ter que dar claim nos teus rendimentos, você vai ter que reaplicar ou fazer o quê? Você vai ter que pagar umas taxas. Ele exige uma manutenção. Então essas piscinas não é um negócio que você coloca e esquece pro stake, né? Ó, apliquei isso aqui por cinco anos no stake, pronto, vou fazer outras coisas. Não, aqui a questão das piscinas, você vai ter que estar sempre ali olhando. E você pode até comparar as piscinas e falar, ah não, essa piscina aqui tá dando pouco, eu quero ir pra uma outra piscina. Aí você pode fechar tudo, ir pra outra exchange ali, né, pra outra corretora cripto. Todos esses rendimentos que vocês estão olhando aqui é sempre por ano. A americana adora isso, eles não falam por mês, eles falam por ano. E essa aqui é a página, aquela lá que eu falei pra vocês, que eu vou fazer essa página, que eu vou colocar todas as corretoras de cripto. E aí eu vou ver aqui aonde que a piscina vai estar dando um rendimento maior. Aí aquelas pessoas que querem investir em piscinas, elas vão olhar que, ah tá, aqui no Pancake Swap tá dando um pouquinho menos, mas tem menos risco, então eu vou vir aqui pro Pancake Swap. Lembrando que essas piscinas não participam aqui dos airdrops semanais que a gente vai ter. O mais legal é que as pessoas vão se dar conta e aí vai causar um monte de pessoa pra correr aqui pro ecossistema da WISE. E o mais interessante é que nós já vamos estar aqui primeiro, antes de todo mundo. E aí que a gente vai lucrar bem mais do que as outras pessoas. E o mais interessante é que esses airdrops, assim, é o mínimo que você pode ganhar. Porque a gente pode ganhar ali através de protocolo de empréstimo, a gente vai poder ganhar através dessas piscinas de reserva. A gente pode também ganhar através das piscinas, né, de liquidez de outras corretoras de criptos que podem estar disponíveis. E são parceiras aqui da WISE. A gente pode ganhar com a WISE por causa da oscilação da moeda, né, por causa dos dividendos. Tem várias coisas que dá pra fazer aqui. Tanto desse protocolo de stake, seja com seguro ou não, quanto do protocolo de empréstimo. E, por fim, das piscinas de liquidez. É muita coisa que a gente pode fazer aqui com a WISE. E é legal a gente já estar estudando tudo isso pra já estar, então, sabendo de todas essas coisas antes que dê essa correria que as pessoas vão buscar a WISE. Então, se você fosse pensar, qual é o que lucra mais? Com certeza as piscinas de liquidez, tá, gente? As piscinas de liquidez e o protocolo de empréstimo são as coisas que mais lucram. Só que as piscinas de liquidez, lembrando que são essas corretoras de criptomoedas menores e tem um risco maior. Não tem como investimento que fique garantido. Por exemplo, que a gente tem uns aqui no Brasil que faz isso daí, né? Em Portugal tem outros também que, né, existe uma garantia. Se quebrar a empresa, né, se for a falência, existe um mínimo de garantia. Não, aqui não tem garantia de nada. A garantia, não sou eu. Não tem. Então, vai ter alto ganho a piscina de liquidez, mas você pode ter um preço a pagar. Isso precisa ser conhecido e entendido. O protocolo de empréstimo é aquele que você tem 100 mil, você pode emprestar até 300 mil e ainda ganhar dividendos em cima disso. Só que se as criptos caírem durante a noite 25%, você vai ganhar uma margin call, ó, cobre ou quebra. E se você quebrar, quebrou. Aí perde tudo. Então, é muito complicado você fazer um protocolo de empréstimo 1 para 3. Talvez você fazer um protocolo de empréstimo 1 para 0, 5 ou 1 para 1 até vai. Se você entende o que você está fazendo, né, seria até interessante. Mas essas coisas muito alavancadas não são boas. Para nós vai ser bom, por quê? Porque se você não faz esse tipo de coisa e outras pessoas, investidores mais arrojados, fazem isso, se eles falirem, a multa de tudo, isso aí, essa penalidade por ter falido, esse dinheiro dele aplicado que foi perdido por causa de protocolo investido de empréstimo alavancado, vem para nós. Vem para todas as pessoas que têm a WISE aplicada no stake. Por isso que é tão legal a comunidade aqui da WISE. Porque você acaba ganhando de várias formas, até pelo erro das bobagens que os outros ficam fazendo. E o interessante é que quando a gente compra a WISE e aplica no stake, essas WISE, elas são temporariamente queimadas. Isso significa que a WISE sai do ar. Então, isso aí vai diminuir a oferta. Então, as pessoas vão ter uma maior demanda, porque vai ter menos WISE no mercado. Tudo isso vai puxar o preço para cima e aí acaba fazendo um mecanismo de ciclo vicioso até que venha a se resolver. Nós estamos agora que as criptos, está tudo sofrendo terror. Ah, porque a China está banindo as criptos. Tá, gente, a China banha as criptos desde 2017. Isso não é novo. Ah, mas a maior parte dos mineradores está na China. E daí, gente, não são os mineradores que mandam no mundo, desculpa, mas são as pessoas que têm aqueles nodos validadores aqui de Bitcoin. Pronto, essas pessoas é que mandam. Não os mineradores. É bem diferente. De qualquer maneira, aqui está a maneira de você ganhar com a WISE. E é muito interessante a gente ter a ciência de como fazê-lo. A partir do momento que as pessoas descobrirem como que a WISE funciona e que tesouro que a WISE é, vai haver uma correria. E você tem que estar pronto para isso. É por isso que você tem que vir para a WISE antes. Antes de todo esse boom, antes de todas as pessoas chegarem. Aproveita que o preço da WISE está maravilhoso. E a WISE tem esse preço anti-crash que protege, porque a gente tem um dinheiro que logo no início, quando começou, foi impresso ainda mais, né? E aí depois foi trancado para sempre lá no PancakeSwap. Por isso que a WISE tem esse preço de piso, né? Esse preço chão, que abaixo daquele valor a WISE não vai cair. É por isso que é interessante a WISE Binance, ela minera indiretamente o BNB. Várias maneiras de como ganhar dinheiro, particularmente agora semanal, com essa distribuição dos airdrops. Muito obrigado aí por ter assistido o vídeo. Dê um like aí para o vídeo. Não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal. A gente tem o nosso Telegram para responder as dúvidas que porventura vierem a existir. E eu te vejo no próximo vídeo. O BNB, ele pode estar concorrendo com o Ethereum no futuro. Na verdade, ele está muito próximo do preço do Ethereum quando teve o boom. Eu sei porque a gente comprou o Ethereum quando estava 300 dólares, entre 300 e 350. E eu estou vendo o mesmo movimento agora acontecendo no BNB. Mais uma penca de incentivos que você fica concorrendo, particularmente naqueles primeiros 30 dias. E aí depois a gente vai ter vários outros incentivos que os airdrops vão ser semanais de prêmio para o maior stake durante todos os dias, gente. E não só para a WISE Binance, mas para todas as Wises. Para as pessoas que investirem na WISE, comprarem a moeda e aplicarem no stake Nesses primeiros 30 dias, todos, e não é sorteio, todos receberão a divisão de 100 mil dólares. Não perca nem este, nem os outros incentivos que a WISE vai disponibilizar a todos que tiverem ali a WISE aplicada no stake. E isso daí é fantástico. Vai estimular as pessoas a comprarem e aplicarem. Ao invés de você alugar uma sala, gastar luz, comprar um monte de máquina, entendeu? Para fazer mineração de criptomoeda, porque a BNB, na verdade, ela não é minerável. Se você compra o token da WISE, você vai estar minerando o BNB. Por quê? Porque a WISE, como ela é BSC, ela pode ser transformada em BNB. Mas, gente, é gigante ver os dividendos da WISE crescendo. É impressionante. A moeda cresce. Não existe moeda que tenha 80% dela aplicada no stake, que é o que a WISE tinha. Porque hoje a WISE tem 87%. É surreal ver tudo isso aqui crescendo. É fantástico. Venha para a WISE. A WISE é tudo de bom. Este aqui é o www.wisetoken.com.br, nosso site brasileiro aqui da WISE, com todas as informações que você pode escolher aqui pelos menus. E a gente vai focar aqui, particularmente, no contrato da WISE. Inscreva-se no nosso canal. Pode adicionar também a gente no Telegrama. O nosso Telegrama é WISE Brasil.